Nós estamos de volta aqui, olha, nós estamos de volta aqui na Rede Vida de Televisão, canal da família, hein? Para esse momento tão especial. Eu estou falando para a câmera errada. Nós estamos de volta aqui no canal da família, Rede Vida de Televisão, nesse momento especial, porque a tarde toda nós queremos ficar com a sua família, permanecer junto com você. É muito gostoso a gente passar essa tarde em oração, né? Então, olha, o pessoal que participa com a gente aqui. Sua bênção, padre, meu nome é Tatiana Fátima de Caçapava. Eu peço oração para mim e para minha família, principalmente meu pai, minha mãe e minha irmã, Érica e meu sobrinho Pablo, minha prima Joana. E minha irmã e minha prima, eu, minha irmã e minha prima, estamos sem poder trabalhar por causa de um problema de saúde. Reze por nós, Deus abençoe. O problema de saúde que vai passar, eu tenho certeza que logo, logo vocês já vão estar de novo podendo trabalhar, mas rezarem sim por você, viu? Olha aqui, deixa eu ver. Boa tarde, pai Joares, peço oração para Maria. Ela está em São Paulo, passando por tratamento da depressão, que atormenta há tanto tempo. É de Mombassa, será, Mombassa, será. Vou rezar por ela sim, a gente estava falando sobre depressão, né? Rezo por ela sim, com certeza. Manda beijo para Maria Siqueira de Mongaguá. Ela te ama muito, padre, ela tem 83 anos, Maria Siqueira. Eu mando o retrato dela aqui, mostra aqui, Maria Siqueira de Mongaguá. Pode mostrar aqui, olha lá. Maria Siqueira de Mongaguá, acho que ela está até assistindo a televisão ali, olha. Deus abençoe, dona Maria Siqueira. Um beijo para a senhora, viu? Deus abençoe. Olha que beleza. Dona Maria Siqueira de Mongaguá. Rezo para a senhora. Boa tarde, padre. Eu sou a Arminda de São Bernardo. Peço oração para toda a minha família nesse ano de 2020. Vamos rezar sim, Arminda. Vamos rezar sim. Boa tarde, padre. Eu sou a benção, aceite o nosso abraço. Obrigado, bem. Ela não colocou o nome, mas é o DDD15. Aqui, olha. Aqui, colocou. Aceite o meu abraço, meu e do meu esposo, Adriano. Adriano. Muito obrigado, bem. Deus abençoe muito, viu? Muito obrigado mesmo, tá? Tá certo? Sua benção, padre, hoje é aniversário da minha linda mãe. Reze por ela. O nome dela é Regina Tedesco. Peço que reze pelo meu esposo, que está desaparecido há mais de um ano. É o Léo Jones Gomes da Silva. Meu nome é Fabiana da Silva Tedesco e sou de Cachoeira e Tapemirim. Ó, vou rezar muito pela sua mãe. Vou rezar sim, viu? E olha, gente, sabe quem eu vou falar agora? Eu vou falar agora... Ah, tem a vinheta antes? Não precisa ter a vinheta. Não precisa não, não precisa não. Vou falar agora com a Tiana Gasoli, de Mairi Porão. Ô, Tiana, boa tarde. Tiana, boa tarde. Tiana... Ô, Tiana. Que alegria ter ela de... Rezando de novo com o Senhor. Ah, isso é muito bom, Tiana. Ó, seja bem-vinda. Que alegria você estar conosco aqui. Eu fico muito, mas muito feliz mesmo pela sua presença aqui com a gente, viu? Fico feliz. Eu que estou feliz. Ó, agradeço você porque você nos ajuda muito. Agradeço você porque você nos dá uma força danada aqui pra gente na Rede Vida. Muito obrigado, viu, Tiana? Tiana... Muito obrigada a vocês. Eu quero rezar com você o Terço da Misericórdia. Você quer lembrar de alguém pra gente rezar nesse momento? Por toda a minha família, pela saúde do meu marido, dos meus filhos, pela união da família, paz, prosperidade, união, nesse ano de 2020, pela nossa igreja católica que evolua sempre na caridade. Amém. Por todos vocês, por todo o clero. Amém. Muito obrigado, Tiana. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Vamos rezar juntos assim, olha. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. 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 Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal. Tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Muito obrigado, Tiana. Deus abençoe muito você. Eu fico muito feliz sempre com a sua presença aqui, viu? Deus abençoe. Deus abençoe muito você, viu, bem? Muita luz em sua vida. Amém, Jesus. Amém mesmo. Olha que beleza a Tiana. A Tiana Gasoli é de Mairi Porã. Ela é benfeitora da Rede Vida. Nos ajuda tanto. Fico tão feliz quando a gente recebe essas pessoas tão carinhosas com a gente aqui, viu? Boa tarde, Pá de Juarez. Hora da família é uma bênção de Deus. Mande um abraço pra mim. Eu sou de Juazeiro, na Bahia. É a Gildete Ferreira. Gildete, o meu abraço, a minha oração pra você, viu, Gildete? Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Hora da família. Meu nome é aqui, ó. Meu nome é Claudemir. Claudemir. Eu tenho 45 anos. Peço oração por mim. Eu estou com um tumor abdominal e oração pela saúde da minha família e todos os enfermos. Vou rezar por você, pra você logo estar curado aí, ó, desse tumor abdominal. Pode ter certeza que você vai vencer isso, sim, com toda certeza, viu? Olha, boa tarde, Pá de Juarez. Eu me chamo Gilmara e gostaria da oração pelo meu sobrinho Gabriel Ricardo Vieira do Nascimento Torres, pois ele está em tratamento de leucemia. E para que eu possa conseguir o emprego, a vitória chegará em Deus Pai. Manaus, Amazonas. Gilmara, confia em Deus. Nós estamos em oração por você. Você já proclamou essa vitória aí. Eu tenho certeza que vai acontecer, sim, isso na sua vida. A alegria, a saúde pra todo mundo aí. Principalmente aí, ó, principalmente pro Gabriel. Pode ter certeza, viu? Só ver mais um aqui, tá certo? Olha lá, gente. Reze pelo meu esposo Marcos. Vou rezar assim, viu? Vou rezar assim. Boa tarde, Pá de Juarez. Eu me chamo Elizabeth. Eu sou de Jaibaras, distrito de Sobral, no Ceará. Peço humildemente pelo emprego da minha mãe. Vamos rezar pela sua mãezinha, sim, pelo emprego dela, tá bom? Pode deixar. Boa tarde, Pá de Juarez. Meu nome é Renato. Peço pela minha vida, após o acidente, e pela minha esposa Roberta. Vou rezar. Pela minha vida, após sofrer um acidente, graças a Deus, você tá aí, olha. Rezo por você. Não foi nada muito grave, né? E peço pela minha esposa Roberta. Vamos rezar pela Roberta, sim. Vamos lá, gente. Agora chegou aquele momento que a gente fala quem é, atenção, a resposta da pergunta do dia, e mais, quem vai ganhar? Vamos lá. Vamos relembrar de novo qual foi a pergunta do dia. A pergunta do dia foi essa, Lázaro ressuscitou depois de quantos dias? Lembra daquele episódio? Jesus chega, isso é narrado no Evangelho de João, Jesus chega, Jesus era muito amigo da família de Lázaro, né? A família, eram três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus gostava muito de Lázaro, passava horas e horas na casa de Maria, Marta e Lázaro, lá na região de Betânia, ficava ali. Quando Jesus queria, ai, quando Jesus queria sair daquela buvuca que ele estava, às vezes aquele monte de gente, gente pedindo milagre, gente pedindo pão, gente pedindo... Jesus falou, ah, eu vou esparecer. Ia lá para a casa de Lázaro. E lá, ele ficava jogando conversa fora com Lázaro, os dois ficavam conversando um monte de coisa, os dois eram muito amigos, muito amigos mesmo, conversavam. E as duas, as duas irmãs, então, paparicava Jesus, que era uma coisa. Imagina, paparicava Jesus, Marta ficava só fazendo bolinho para Jesus, fazia as coisas, pão de queijo, um monte de coisa para Jesus, e Maria ficava lá só escutando o que Jesus falava. Então, olha, Jesus sentia na casa de Betânia uma paz enorme coisa. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que Lázaro morreu, morreu. E Jesus não estava lá, Jesus estava lá fora, né? E Jesus, quando foi avisado, diz o Evangelho que Jesus chorou. Olha que coisa, hein? Jesus chorou duas vezes somente na Bíblia que a gente vê. E Jesus chorou justamente porque doeu no seu coração o fato de não estar com Lázaro, não estar com a família e tal. Mas Jesus corre até a casa de Lázaro e chegando lá na casa, Marta questiona Jesus, falando, porque se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Marta sabia quem era Jesus, confiava em Jesus. E, naquele momento, Jesus, ele chega e diz, onde puseram o corpo? Onde está o corpo? E aí, olha que interessante, eles chegam, Jesus chega e quer ver o corpo. E Marta diz, já faz quatro dias que ele está morto. Quatro dias significa o seguinte, sabe o que é interessante? Três dias, depois de três dias, já é considerado realmente morto, já é considerado, não tem condições de voltar, não tem mesmo. E Marta já diz, quatro dias, e fala, já cheira mal. Ou seja, já tinha passado quatro dias. E Jesus, então, naquele momento, realiza o impossível, porque Deus realiza o impossível. Manda tirar a pedra e fala, Lázaro, vem para fora. Agora, o Carlinho me falou uma coisa muito bonita aqui, no intervalo. O Carlinho me falou uma coisa muito bonita. Ele falou assim, Jesus fala assim, Lázaro, tire a pedra, né? Mandou a pedra, tire a pedra. O máximo que nós podemos fazer é tirar a pedra. Não é Jesus que tira a pedra. Não é Jesus que faz o milagre tirando a pedra. Tirar a pedra, vocês podem tirar. Não é isso, Carlinho? É, né? É isso, cara. Tirar a pedra, vocês podem tirar. Agora, o milagre deixa por minha conta. É isso mesmo. Então, você realiza o que você pode. O resto, o milagre, deixa por conta de Deus. Você faz o que você tem condições de fazer. Você faz aquilo que está na possibilidade, aquilo que é possível. É possível tirar a pedra? Então, tira a pedra. É possível você ressuscitar Lázaro? Não. Então, deixa que Jesus faça. Na sua vida, na nossa vida, é assim. O possível a gente faz. A gente vai, a gente toma conta disso, toma conta daquilo. A gente toma remédio, a gente leva para o médico. A gente leva para... Mas o impossível não é com a gente. É ele. E aí, Lázaro ressuscitou, Lázaro voltou a vida. Agora, interessante, Rodolfo. A palavra ressurreição não é uma palavra exata para dizer o que aconteceu com Lázaro. Lázaro foi revificado, ele voltou à vida. A ressurreição é uma outra coisa. Ele saiu andando túmulo, ele voltou à vida. Ressurreição, ressurreição é uma transformação da nossa vida. Ressurreição é o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com você. Isso é ressurreição. Viu, Rodolfo? Ressurreição, o que é? É quando nós, essa nossa vida, ela é transformada e nós passamos a viver a eternidade. Isso é ressurreição. Não, mas Lázaro voltou a morrer. Lázaro voltou a morrer. Então, Lázaro nesse momento, ele não ressuscitou. Lázaro só ressuscitou quando Jesus ressuscitou. Então, olha que coisa interessante. O que é ressurreição? Lázaro, Jesus mostrou pelo seu poder que ele voltou a viver, mas Lázaro morreu depois. Só que quando Lázaro morreu, ele foi ressuscitado por Jesus. Mas a ressurreição, o que é? Ressurreição não é voltar a viver essa vida. Essa vida é limitada. Para que eu quero voltar a viver nessa vida? Para que eu quero voltar a viver sentindo dor? Para que eu quero voltar a viver essa vida sentindo raiva, fome? Não. Angústia. Para quê? Não. A ressurreição é uma transformação da nossa vida. Então, o que acontece na morte? A morte acontece o quê? A morte não é o fim da vida. Deus nos deu uma única vida. Presta atenção. Deus nos deu uma única vida. Nós vivemos essa vida aqui na terra, mas essa vida aqui na terra passa por um momento de ressurreição, de transformação. E a nossa vida, ela é transformada. Só que quando essa nossa vida é transformada, nós não podemos mais viver aqui. Porque ela foi transformada de tal forma que a gente só consegue vivê-la em Deus. Em Deus. Então, Lázaro voltou a viver para mostrar a glória. Não é isso que está na Bíblia? Isso aconteceu para mostrar a glória de Deus. O quê? Jesus ressuscitou. Jesus voltou a fazer a menina. Jesus voltou a fazer a filha, a filha, a filha, o filho da viúva de Naim. De Naim, filho da viúva de Naim. Então, Jesus tem vários momentos em que ele faz a pessoa voltar a viver. Mas, para mostrar o seu poder e para mostrar que o reino de Deus já havia chegado. Que ele, que Jesus, tem poder sobre a morte. Tem poder sobre a morte. Tá bom, gente? Olha aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos combinar uma coisa aqui. Ah, mesmo? Vocês são tudo malucos, né? E quem ganhou? E quem ganhou? Rufi os tambores. Quem ganhou foi a Luciane. A Luciane é da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Luciane, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Acertou. Quatro dias. Luciane, deixa eu falar uma coisa, Cruzeiro. Muita gente acertou. Muita gente acertou. Mas, dos que acertaram, a Luciane foi sorteada. E eu mando para você, Luciane, Passo Fundo, o meu CD para você, ó. Tá bom? Uma maneira de agradecer você por participar conosco, por estar aqui conosco, aqui na Rede Vida. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você. Vamos combinar o seguinte agora. Eu vou agora, a gente vai para o intervalo. E nós vamos preparar o altar aqui. Porque nós vamos expor Jesus Eucarístico. Para que nós possamos fazer, desse momento, um momento muito especial de adoração, junto dos nossos pítulos. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.